Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Pois é, hoje nesse vídeo você vai conhecer a história de uma das maiores bandas de A Rocha Hoje você vai conhecer a história da banda Asas Morenas Vocês vão conhecer mais sobre a banda logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Weasley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Uma das maiores bandas de A Rocha, a banda Asas Morenas Surgiu no ano de 2004 no Conjunto Jardim, na cidade Nossa Senhora do Socorro, em Segi A banda foi criada pela empresa KFP Produções E surgiu quando o produtor de eventos, Carlos Freitas, foi a uma barbearia E lá um rapaz lhe falou que conhecia dois cantores de Seresta que eram muitos bons E queria lhe apresentar para eles abrindo seus eventos Foi quando Carlos pediu contato e fez uma proposta irrecusável E os cantores eram os irmãos Lion e Ricardo E a partir daquele momento nascia uma banda que logo mais iria ser sucesso em todo o cenário nordestino O nome Asas Morenas surgiu porque o proprietário da banda gostava muito da música Asa Morena de Zizi Posse E resolveu colocar esse nome na banda E no mesmo ano a banda estourou em todo o nordeste com a música Moreninha Meu Amor E ali naquele momento a banda já mostrava para que veio E hoje a música consta com mais de 10 milhões de visualizações no Youtube E diante do seu primeiro sucesso já conhecido em diversos lugares A banda entra no ano de 2005 embalada e logo emplaca alguns sucessos Que virou o hino do Arrocha e até hoje são tocadas as músicas Pele Morena, Do Meu Jeito e Dodói de Amor Me amarro no jeitinho dela, pele morena Seu beijo doce e quente me venena E naquele ano a banda passa a ser conhecida não só no nordeste Mas em boa parte do cenário nacional, considerado por alguns fãs como um dos melhores anos da banda E você, considera também? Comente aqui embaixo E no ano de 2006 a banda se consagra de vez no mercado Emplacando alguns hits como Não Me Julgue e Como Vou Deixar Você E no ano de 2007 uma surpresa que deixou todos os fãs tristes Lion e Ricardo resolvem sair da banda e em seguida entra 4 cantores Sandro Reis, John Alisson, Luciano Vitale e a cantora Kelly E com a entrada dos cantores a banda se manteve por alguns tempos no sucesso Mas não aquele mesmo sucesso dos anos anteriores E cada dia mais a Asas Morena vinha entrando em decadência E no ano de 2010 a banda quase no anonimato Carlos fez as pazes com Lion e ele volta para a banda E a sua volta era tudo que a banda precisava naquele momento Pois no ano de 2011 a banda emplaca mais dois hits É o amor e te amo de verdade E a banda mais uma vez volta as paradas de sucesso E entra com força em São Paulo fazendo inúmeros shows na capital paulista E no ano de 2013 mais uma vez a banda passa por uma grande mudança Saindo John Alisson, Kelly e Luciano Vitale Ficando apenas no vocal Lion e Sandro E no ano de 2015 mais um ano de mudança Sandro sai da banda e Lion fica sozinho no vocal E o que parecia ficar bem de repente as coisas começaram a desandar Em 2016 um ano muito triste não só para a banda mas também para Lion Pois ele entrou em depressão Começou a beber muita cachaça e as vezes quando ia cantar Começava a falar coisas desagradáveis ao vivo Resultando em fãs reclamando e produtores de eventos desfazendo parcerias E isso durou até o ano de 2018 O ano em que seu irmão Ricardo voltou para a banda Com o intuito de levar a banda ao lugar que ela nunca deveria ter saído Ao sucesso E alguns fãs se perguntam o que pode ter levado Lion a profunda depressão Já que ele era uma pessoa que tinha tudo que quase todos os cantores queriam Fama e dinheiro De 2004 a 2016 Lion teve seus grandes momentos na vida Como sucesso Fãs cantando suas músicas E grandes bandas regravando suas canções Dinheiro Mulher Carro importado Mas no fundo era tudo ilusão Resultando na então depressão Porém com seu irmão do seu lado E a KFP sempre gravando novidades As coisas começaram a mudar A banda acerta com mais uma música Eu Tô Solteiro Que hoje consta com mais de 10 milhões de visualizações no YouTube Deus deu uma nova chance para que Lion recomeçasse E hoje o mesmo vem reconstruindo a sua vida Podemos dizer que bem sucedido no meio artístico E a parceria com seu irmão vem dando certo a cada dia que passa Pois é rapaziada Vocês acabaram de assistir um pouco da história da banda Asas Morenas Eu espero que você tenha gostado de verdade desse vídeo Se você gostou como de costume deixa aqui nos comentários E se você gostaria de ver alguma história aqui no canal É só me mandar um direct lá no meu Instagram Que é Arroba Emerson Isley Que com certeza eu vou lhe atender Bom gente O vídeo vai ficando por aqui E eu espero você no próximo vídeo Vídeo